E um avião de pequeno porte que caiu hoje e deixou dois mortos na Grande São Paulo tinha como destino Presidente Wenceslau, que fica ali no Oeste Paulista. A queda foi nesta manhã em uma área de mata entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Segundo informações do Controle Aéreo de São Paulo, a aeronave decolou do Campo de Marte às 9h45 da manhã com destino a Presidente Wenceslau, quando houve o desvio repentino e a queda. No avião estavam o piloto Benedito Aparecido da Silva, de 59 anos, e o advogado Ricardo Fallarini, de 60 anos. Os dois foram encontrados sem vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros. E as vítimas não eram de Presidente Wenceslau, estavam indo para a cidade para compromissos particulares. Em nota, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, informou que o avião não tinha permissão para fazer táxi aéreo, mas a situação de aeronavegabilidade estava regularizada.